Muito bem meus amiguinhos, hoje nós não vamos falar de política, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Hoje nós vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre a nova iogurteira Top Term, não, brincadeira Antes de falar sobre a iogurteira Top Term, eu vou passar para que... Me enrolei todo Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, né, deixa aí o clico no sininho para receber as notificações, né, deixa o seu joinha E é isso aí, pois muito bem Eu tô hoje aqui nesse modelo diferente, segurando aqui o celular com a mão para falar para vocês que eu estou muito agradecido, alegre, feliz e saltitante Por quê? Porque esse dia desses aí, quando teve a Black Friday, eu perguntei para o pessoal onde é que estava rolando aí uns headset bom e barato para adquirir E aí, eis que eu tenho uma surpresa, cinco minutos depois eu mandava o Twitch, eu recebo uma mensagem do Fallen E aí o pessoal tira a sarro da minha cara porque eu falo Fallen, né, e falaram, ah, aqui mas não é Fallen Não, pô, fala Fallen, né, pô, é inglês, inglês não é inglês Então o Fallen me mandou uma mensagem grande, Pelé dos eSports, né, campeão aí mundial representando o Brasil Caralho No Counter Strike, que eu sou uma tragédia completa Mas ele é muito bom e ele tem uma loja, para quem não sabe tem uma loja aí, a Fallen Store Que vende headset, vende mouse, etc e tal, e aí ele entrou em contato comigo para falar, pô, aqui eu te dou de grátis Eu falei, meu Deus, mas não existe almoço grátis, aí ele falou, não, é só me dar cinco trilhões em propina Então eu paguei cinco trilhões em propina e o Fallen mandou aqui, deixa eu só tomar cuidado para não passar meu endereço Senão vocês vão vir aqui em casa me assassinar, né, porque ninguém gosta de político É verdade Tá aqui, recebi a caixa, né, com certeza deu para ver muito bem pela minha habilidade com o celular E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a coisa de youtuber, né, criançada Vamos fazer o descaixamento, né, que é conhecido também nos Estados Unidos como unboxing Então, vamos lá Como eu sou burro, né, eu não tinha visto que o outro lado não tinha meu endereço Deveria ter mostrado o outro lado, que aí sim dá para ver o símbolo da Fallen Store Então, vamos abrir aqui, não tem grandes dificuldades, não precisei de faca, nem de nada, já ganhou pontos Já Fallen Store, a loja que te vende em uma caixa e que você não precisa utilizar uma faca Portanto, pode vender para menores de idade, sim, auxílio para os pais para virar a caixa do seu equipamento, né Vamos ver a primeira coisa que sai, eita, isso aqui não tinha me falado que ia mandar, não Ô, louco, tecladinho da Fallen Store Ô, aí sim, muito obrigado, nem também não tinha falado que ia mandar teclado, não Veja só, RGB Ace, linha Tempest, teclado gamer mecânico Aquele que dá uma resposta para a sua teclada muito mais precisa, né Aqui, ó, iluminação True RGB com 16.8 milhões, 16.8 milhões de cores Eu nem sabia que tinha tanta cor, provavelmente tinha 9 É aqui, 14 efeitos de iluminação Fallen Ace veio para iluminar o seu caminho para a vitória 12 funções multimídia, né, que é aquela teclinha que já é um atalho para você tacar de pau Software próprio, ó, totalmente personalizável de tecla a tecla Para você mudar ali, você vai jogar de invoker lá Precisa mudar as teclas, ó, tá aqui personalizado Resistência e performance Vamos quebrar, brincadeira Não testa nada de resistência e performance Vamos acreditar aqui na embalagem É Brasil, aí sim, orgulho de ser brasileiro, ó Teclado inteiramente pensado para terras tupiniquins Gostei que eu uso muito essa expressão também de terras tupiniquins Um layout e configuração QWERTY ABNT2 Ou seja, você não vai usar aquele teclado gringo lá Aquele teclado de Mac lá, tudo tosso Não tem acento, bagulho Vai usar o bagulho, ó, brazuca, meu irmão BR, ruê, ruê, entendeu? Aqui, ó, hot swap Deu problema, queimou o switch, tudo bem Com a tecnologia hot swap é fácil trocar e adaptar seu ex Para qualquer outro tipo de switch disponível no mercado Então, meu, mesmo que tudo isso aqui seja mentira e de errado Dá para trocar a tecla fácil Vai dar tudo certo Muito obrigado Fala e vamos ver o que é mais aí Nossa, o que é isso? Uma garrafa de whisky do Dodgy Gamer? Que, que... Eita Isso aqui tá, tá, meio esquisito isso aqui Isso aqui, isso aqui é o quê? Ah, caralho Caralho Como diria o filósofo Igor 3K Caralho Caralho Maluco É um mousepad Olha o mousepad Isso aqui, meu amigo Não é um mousepad Isso aqui é um tapete Meu Deus do céu Coisa maravilhosa Veja isso daqui, meus amigos Vocês que já viram a história lá do Aladim Este é o famoso tapete mágico Aquilo que vai te levar para a vitória Independentemente do jogo que você esteja jogando É o grande mousepad Cadê? O que mais aqui? Mousepad tem que ter o quê? Mousepad tem que ter Eita, o que que é isso aqui? Ô, louco Olha esse fólin, velho Eu pensando que o fólin não manjasse nada de política Mandou logo aqui, ó Um tucano Mandou um tucano O que que é um tucano? O que que é isso aqui? Que eu não sei o que que é Eu sou burro O mousepad tem que ter o mousepad não é um mousepad? Não sei o que que é o mousepad, mas com certeza é uma coisa muito legal Cadê? Mas que porra é essa? O que mais vem nessa grande... Mas isso aqui, o Fallen é o próprio Papai Noel. Isso aqui é alegria de Natal, né? Eu tinha pedido só um headset. Olha, F65 Hive Mercury. Olha só, cara. Eu gosto do Fred Mercury. Vamos ver se eu gostar do Hive Mercury. Ah, que alegria. Que delícia, cara. Ó, ainda vem o adesivinho. Adesivinho Fallen Store. O que mais vem aqui? Oh, isso aqui é o mouse, meus amigos. Isso aqui é o mouse. Isso aqui, pensa no mouse. É isso aqui. Isso aqui, meus amigos. Ó, chega a repírito, cara. Um cliquezinho maroto. Dois botãozinhos aqui, ó. Que isso aqui eu uso no COD pra botar placa de armadura. Aqui eu uso no Dota de atalho de item. Já tem aqui pra mudar o DPS, né? Aquela sua precisão na jogatina. Você é daquele que fica suando pela mão igual um porco? Tá aqui, ó. Tem até uns furículos aqui já pra vender. Eu acho que o asfalto de São Paulo deveria ser feito esse material aqui pra acabar com as enchentes. Olha aqui, alegria, mano. Coisa de coisa fina. Coisa de qualidade, ó. Vem manualzinho pra você aqui, ó. Que é burro, precisa de um manual como usar o mouse. Vem o manual também. Aqui o Fallen pensa em tudo, cara. Pensa até em você que não sabe usar o mouse. Tem mais coisa? Que será? Já tem coisa demais aqui já. O Fallen, mano. O que é isso? O cara levou muito a sério esse presente aqui. O louco. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, é óbvio, né, pô? O que que tem ainda? Por que que eu fiz o tweet? O headset. Ah, é o headset. Olha lá. Morcegão. Morcegaço. O próprio Batman. Meus amigos. Olha o morcego aqui. Placa de som USB. Microfone removível. Almofada extra. Alto-falante 7.1. Tudo isso? Eu vou abrir agora. Isso aqui é no dente. Aqui, ó. Famosa técnica que eu aprendi com meus ancestrais japoneses. Uma técnica utilizada há muito tempo por famílias de samurais. Façavam seus headsets de pai pra filho. Ó, ó. Shhh, Maria. Shhh. Fallen Gear. Unidade direcionada para pesquisa e desenvolvimento de produtos semiprofissionais e profissionais do universo dos eSports. São produtos de alta performance e com preços acessíveis, gerando oportunidade para todos os jogadores que querem iniciar e seguir carreiras profissionais. Fallen Gear. O instituto de pesquisa que faz produtos de qualidade para nós que somos pobres. Preços acessíveis, produtos de qualidade. É disso que eu gosto. Nossa senhora. Olha que coisa boa. Que alegria aqui, ó. Meus amigos, minhas gameplays jamais serão as mesmas. Veja. Meu Deus. Já não consigo escutar mais nada do mundo exterior. Estou completamente imerso. Veja esta qualidade. Veja este acabamento. Tem um monte de botão aqui. Eu ainda nem sei o que que fala aqui, ó. Aumenta o volume, diminui o volume, muta o microfone, muta o áudio. Ó. Espuminha aqui para o microfone. Já vem com as espumas extra para você que tem umas orelhas radioativas aí que vai derreter. Aqui a almofada do aqui. Você pode ter orelha radioativa, que já tem a almofadinha extra. Tem aqui. Mas, meu Deus do céu. O que eu vou fazer aqui? Vamos colocar o microfone aqui. O microfone aqui. Ah, tem espuma extra para o microfone ainda. Não, não, não satisfeito. Não satisfeito em colocar uma espuma extra. Caralho, isola o mesmo som, né? Não satisfeito em colocar uma espuma extra para o áudio. Ele também, folem, além da, o Pelé dos Esportes brasileiros colocou o microfone. Esse folem, meu amigo, é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Esperando para te dar um equipamento de qualidade, de baixo custo. Mais de 300 reais. Brasileiro. Para você bater no peito e falar, meu irmão, o equipamento gringo é os caralho. Meu nome é Zé Pequeno, folem. É isso aí. Muito obrigado, folem, pelo presente. Muito obrigado mesmo. Será de grande valia, de grande valia. Porém, folem, eu agradeço muito que você tenha enviado este maravilhoso teclado. Porém, folem, vou te dizer uma coisa. Esse teclado, eu nem vou abrir. Por quê? Eu não tenho PC. Eu jogo no notebook. Então, o que eu vou fazer com esse teclado? Eu vou fazer um sorteio. Fazer um sorteio para o pessoal que me segue aí. Me segue na Twitch. Vou fazer para o pessoal da Twitch. Esse vídeo vai para o YouTube também. Vai para o Facebook também. Mas o sorteio, vai para o Instagram também. Mas eu vou fazer um sorteio para quem segue na Twitch. Então, acompanha lá. O Twitch é K, K de Kim, Kataguiri. K, Kataguiri. K, Kataguiri. Lá na Twitch, vamos sortear esse tecladão lindo, maravilhoso, gostoso, sarado, marombado para você que assiste. Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado, folem. Muito obrigado para vocês que assistiram. Não se esqueçam sempre de dar aquela se inscrevinhada no canal. Dá um joinha e clicar no sininho para receber as notificações. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.